Olha só, eu não sou especialista em economia criativa, mas eu acho que a economia criativa é um business, ela vai ter que ser encontrada como uma indústria. Eu acho que tem uma confusão quando as pessoas falam de lei Rouanet, de incentivos e separar entretenimento e cultura. Isso é uma discussão muito grande, muito difícil de a gente se organizar, mas as pessoas não sabem o que é a lei de audiovisual nem como funciona a lei Rouanet. De fato, é uma renúncia fiscal, mas quem ganha mesmo com a renúncia fiscal é o investidor, não o artista. O artista ganha o valor daquela produção, funciona como um salário, mas quem ganha no rebate, quem ganha 100% de retorno em cima dos seus impostos etc., é o financiador. Então, a gente tem que pensar se isso está correto, se não está correto, se isso é uma forma de incentivar a indústria, a cultura etc., mas tem que separar as coisas. As pessoas jogam a sua indignação contra os artistas e não sabem como funciona. Por exemplo, no audiovisual da Ancine, a Ancine não escolhe o filme. Quem escolhe as atividades a serem financiadas é o financiador. Então, se o Itaú, Bradesco, Petrobras, a Vale quiserem escolher um produto, elas escolhem, e a Ancine só vai lá e carimba e repassa. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que separar para as pessoas entenderem do que se trata. E é muito difícil também, na área cultural, você começar com critérios. É evidente que, para qualquer um de nós, usar a Lei Rouanet para a Rock in Rio não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Aí você começa o corte. Mas o que a gente permite e o que a gente não permite? Antes do governo Bolsonaro, a gente podia até ter essa discussão da indústria versus a cultura. Depois do governo Bolsonaro, se você abrir essa porta, você vai ter uma política cultural de Estado, de direita, nacionalista, horrorosa, entendeu? Só vai ter filme da Igreja do Bolsonaro, você vai ter as perseguições às outras religiões, como tivemos com o Crivella, você vai... Não pode ter filme com casal gay, não pode dar nada disso, como a gente viu na própria propaganda do Banco do Brasil, que ele cortou na partida. Então, é muito delicada a escolha de como o Estado, seja o município do Rio de Janeiro ou o Estado, de forma geral, atua na cultura. Ela não pode, de jeito nenhum, fazer uma política cultural de Estado. Então, essa é a primeira dificuldade. Mas eu vejo... Se a gente olhar a economia criativa pelo retorno, eu acho que você ganha dinheiro com os musicais, você ganha dinheiro com o museu. Por exemplo, o MAM, onde eu estou, não tem subvenção do Estado, mas ele tem lei Rouanet. Ele tem Rouanet. Então, a gente vai atrás, mas a gente cobra... Mas tem exposições, tem doação, tem voluntário. Então, assim, a gente vai ter que buscar uma saída. Você estava fora do ar quando eu falei exatamente sobre o streaming, no sentido, primeiro, está muito confuso todas as taxações que estão incidindo sobre o streaming, o que é celular, o que é televisão, onde a gente vai se recolocar. Tem uma influência muito grande no Brasil das distribuidoras de cinema americanas. Eu não tenho nada contra o povo estadunidense, mas a gente não pode ter monopólio de forma alguma nesse sentido. Então, a gente vai ter que buscar uma solução como uma indústria, viabilizar como uma indústria, incentivar talentos, desburocratizar como uma indústria. Você não pode precisar, para montar um espetáculo, trocendo 50 alvarais. Você não pode precisar, trocendo 50... Você vai ter que agilizar, como tudo no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem um grupo de startups muito forte também, que não é só na cultura criativa e em outras áreas. Fintech também é muito forte ali. É, exatamente. Então, eu estou otimista com o Rio de Janeiro. Assim, é... Legenda Adriana Zanotto